O concurso de oficial de promotoria do MP São Paulo já está autorizado. E isso significa que a verba que estava reservada para a realização desse próximo edital já está aprovada. O bom de você estudar para esse próximo concurso é que exige apenas o ensino médio completo. Então se você nunca teve a oportunidade de fazer uma faculdade, essa pode ser uma grande chance para você. Outro detalhe importante é que a banca organizadora será a VUNESP, a mesma banca do TJ São Paulo e também da Polícia Civil de São Paulo. Então se você já estava estudando para algum desses concursos, você pode reaproveitar as disciplinas. E o melhor de tudo é a remuneração, onde você vai ganhar acima de 5 mil reais e tendo estabilidade no seu cargo público. Só que como na vida nem tudo são flores, para você ser aprovado nesse concurso você precisa de muito foco e dedicação. E por isso eu decidi gravar esse vídeo para você, para te passar 3 estratégias infalíveis para você estudar no seu pré-edital e sair na frente da sua concorrência. Fala futuro aprovado, tudo bom com você? Aqui é o Eduardo Cortez em mais um vídeo. É novo no canal? Tá chegando aqui agora? Então vou te pedir uma coisa muito importante para mim. Eu estou querendo chegar a 200 mil inscritos até o dia 31 de dezembro de 2022. E para isso eu preciso muito da sua ajuda. Como é, Eduardo? Se inscrevendo no canal e acionando o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. E um detalhe importante, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e também o seu comentário. Quando você deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo, o YouTube vai entendendo que você gostou realmente do nosso conteúdo e vai espalhando para o máximo de pessoas possíveis. Bem, então vamos lá. A primeira dica que eu vou passar para você é o seguinte. Tenha um bom planejamento estratégico de estudos. E veja bem, eu não falei apenas planejamento, e sim planejamento estratégico. E quando eu falo de planejamento estratégico, eu estou falando de um cronograma baseado em metas estratégicas. Então eu vou dar um exemplo para você. Qual o dia, o mês e o ano que você vai finalizar o conteúdo de português? É um mês? É dois meses? É seis meses? É um ano? Quanto tempo vai demorar para você finalizar todo o seu edital? Ah, professor, eu nem tenho prazo ainda. Então você não tem o planejamento estratégico. Nesse momento de pré-edital, você tem que ser o mais estratégico possível. Não adianta você falar para mim assim, ó. Professor, mas eu tenho um bom cronograma de estudos. Eu tenho um planejamento estratégico. Eu divido tudo certinho. Português na segunda, terça-feira direito penal, na quarta-feira direito constitucional, e assim até fechar o mês de tal. Isso para mim não é um planejamento estratégico. Isso para mim é intercalação de matérias. Um bom planejamento de estudos tem que passar por três etapas. Primeiro, execução. Segundo, avaliação. E terceiro, correção. Se não estiver casando essas três etapas, ele não é um bom planejamento estratégico. E tudo isso fundamentado dentro de um prazo, de curto, médio e longo prazo. Então, quanto tempo vai demorar para você revisar todo o conteúdo? Quanto tempo vai demorar para você montar todo o seu material de resumo? Quanto tempo vai demorar para você assistir as videoaulas do seu curso? Quanto tempo vai demorar para você fazer, sei lá, duas mil questões? Tudo isso tem que ser fundamentado, detalhado dentro do seu planejamento. E depois que eu montei toda essa estratégia dentro do meu planejamento de estudos, chegou a hora de eu aplicar uma metodologia. E um detalhe bem importante. Tem aluno que confunde metodologia com materiais de estudos. E não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você tem uma boa plataforma de questões, um curso em videoaula, PDF, livro, apostila, que você tem um método de estudos. O que você tem são ferramentas para você poder estudar. E não uma metodologia. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender. Como que você estudaria a matéria de português? Professor, eu acho que eu leria alguns PDFs e também assistiria algumas videoaulas. Legal. Só que tem um detalhe. Será que esse seria o melhor método para você aprender a parte teórica e jogar na sua memória de longo prazo? Ou, por exemplo, se você aplicasse o estudo reverso, que é o estudo por questões, você teria a melhor retenção do conteúdo? E olha que coisa interessante. Eu posso ter muitos materiais de estudos, só que não ter uma metodologia que vai fazer com que eu aprenda o conteúdo de fato. Então, não é porque eu assisto muitas videoaulas, faço muitas questões, leio muito livro, muita apostila, muito PDF, escuta o audiobook que eu estou aprendendo de fato. Então, por exemplo, se você for estudar uma legislação específica para o MP São Paulo, vai testando várias ferramentas. Um dia vai pelo estudo reverso, não deu certo? Outro dia vai por videoaula, não deu certo? Outro dia lê um PDF, não deu certo? Outro dia escuta um audiobook, não deu certo? Vai testando várias formas diferentes. Esse é o momento de você realmente errar. E você precisa errar bastante para tentar consertar o quanto antes o seu erro, inclusive antes da sua prova. Então, primeiro eu montei todo o meu planejamento estratégico de estudos, depois eu entendi qual metodologia eu iria utilizar para aprender o conteúdo, e agora chegou o momento de você avaliar o seu desempenho. Não tem como você ter progresso no seu estudo, ter muita produtividade, chegar muito bem na sua prova, sem você conseguir avaliar e também corrigir os seus erros na sua preparação pré-edital. Eu vou dar um exemplo para você que acontece muito no nosso universo de concurso público. O aluno chega para mim e fala o seguinte, Eduardo, eu estou indo muito mal na matéria de português. Eu estudo e não aprendo, eu faço muitas questões, eu assisto videoaula, eu leio o PDF, cara, parece que o conteúdo não entra na cabeça, eu estou só tirando ali entre 50% e 60%, eu estou indo mal. Legal. Aí eu falo para ele o seguinte, em todos os assuntos você está indo mal? Ele falou, não, Eduardo, tem assunto que eu estou indo bem, tipo crase, regência, concordância, são assuntos que eu estou tirando ali 80%, 85%, 90%, bacana. Aí eu falo o seguinte, os assuntos que você não está indo bem, você está abaixo das suas metas, no seu desempenho, você está corrigindo frequentemente? Você consegue avaliar quais são esses assuntos e fazer a correção? Aí o aluno fala para mim assim, não, Eduardo, os assuntos que eu estou indo bem, eu só vou reforçando, fazendo revisão e questões, para aumentar o meu desempenho. Aí eu pergunto para ele assim, mas e os assuntos que você está indo mal? Aí ele fala assim, é, eu não faço nenhum tipo de correção, não tento saber o porquê que eu estou indo mal e tal. Aí está o problema. Quando você não consegue avaliar quais são os assuntos que você está abaixo do seu desempenho, inclusive corrigir esses assuntos, não tem como você subir a sua porcentagem, o seu desempenho na matéria como um todo. Então você pode ter 60% de desempenho na matéria de português, sendo que interpretação de texto, você pode estar com 90% de aproveitamento e crase com 20%. Então, qual que é a grande avaliação que você deve fazer desse conteúdo? Monta, reestrutura um novo cronograma de estudos apenas com os assuntos que você está indo mal, abaixo das suas metas. Inclusive, aplicando novas metodologias e técnicas de estudos. Não fica girando que nem rato assim, sabe, aquele rato na gaiola? Não fica girando a mesma coisa, sempre a mesma técnica, sempre a mesma metodologia. Vai alternando. Lembra que eu falei para vocês? Vai alternando. Se não deu certo, você assistir só vídeo aula, muda vídeo aula e PDF. Não deu certo? Faz o estudo reverso. Não deu certo? Faz um resumo. Vai alternando. Esse momento de pré-edital é o momento correto para você avaliar e corrigir as suas falhas. Porque quando sair o edital, você vai estar muito mais bem preparado que a sua concorrência. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários dessas três dicas que eu passei nesse vídeo para você. Qual dica você achou a mais importante e que vai fazer você dar um up na sua preparação? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou te dar um coraçãozinho. Então eu espero que eu tenha te ajudado com essas dicas para o MP São Paulo. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis! Tchau!